Abertura 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 Tá certo? Consequentemente, eu não consigo colocar como detector o MS para medir a atividade. Então a gente teve que desenvolver uma maneira de separar hipoxantina de inozina e aí quantificar a produção de hipoxantina. Para isso, nós fomos fazer aquilo que a gente já fazia há muito tempo no laboratório, que era trabalhar em duas dimensões. Na primeira dimensão aqui a gente tem o Imer fazendo a reação ezimática e o produto dessa reação ezimática é então transferido para uma coluna analítica comum, tá certo? No modo reverso de aluição, onde a gente faz a separação de inozina e hipoxantina e quantifica a hipoxantina formada. Eu já dei esse seminário em outros lugares e embora eu ache lindo saber que isso aqui é um cromatograma que foi produzido pela enzima, eu já vi gente dizer que ele é um cromatograma muito bonito devido a separação. Modéstia à parte, realmente é uma separação muito bonita, mas mais bonito de ver é a gente ver o pico da hipoxantina sendo produzido quando você só colocou inozina como substrato para a coluna ezimática. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês de novo a curva de Michaelis Menten para a PNP imobilizada humana. E aqui eu estou dando para vocês alguma informação importante que é o ensaio feito com enzima livre e com enzima imobilizada. Vocês podem perceber claramente que quando a gente imobiliza, perde-se em atividade. Ou seja, a afinidade é menor, mas a gente consegue modular o ensaio da mesma maneira e a tendência é a mesma. E isso é o que importa para esses estudos. A maneira de trabalhar foi muito parecida com o que eu já mostrei para vocês para a cetilcolinesterase. A gente tem aqui em vermelho, está certo? Produção de hipoxantina feita na presença desse inibidor. Então a gente mede primeiro a atividade somente com inozina e depois inozina mais o ligante e mede a produção então de hipoxantina. Quantifica, quer dizer, na realidade não é diferença de absorptividade. Como a gente fez curva de calibração, o que a gente faz aqui é quantificar a produção realmente de hipoxantina. E nesse caso nós não tínhamos inibidores comerciais conhecidos para validar o estudo, como se tem para a cetilcolinesterase. Mas nós tínhamos esse composto aqui, que é um composto, está certo? É a quarta geração de muscilina, que é um derivado ligante ativo da PNP. E que tinha sido completamente caracterizado bioquimicamente em estudos em solução. E era reconhecidamente em solução um inibidor da PNP. Então nós usamos ele para caracterizar pelo Imer e usamos esse substrato, que é um substrato de uma coleção sintética também conhecida de inibidores para PNP. Podemos então determinar o IC50 dos dois derivados e vocês percebem então que esse derivado aqui tem um IC50 bastante impressivo. Ele está na escala de nanomol, que é o que a gente espera para um bom inibidor. Do mesmo jeito que na cetilcolinesterase, foi possível fazer o estudo para determinação do KI, ou seja, o estudo de mecanismo de inibição, e fizemos usando o Imer e usando a enzima livre. Só que nesse caso, eu devo chamar a atenção de vocês, que a gente usou como substrato inosina, mas diferentemente do clássico, a gente não usou a xantinoxidase para fazer a reação a ácido úrico, mas monitorou a hipoxantina zerando a absorptividade do substrato antes de colocar o inibidor. Está certo? Para produzir a hipoxantina. Então, a gente fez o estudo e a gente percebe uma similaridade, não é isso? No reconhecimento do mecanismo de ação do inibidor, e uma boa proximidade do KI nos dois casos. Bem, esse é um trabalho que, de novo, também ganhou um prêmio no HPLC do ano passado. É um prêmio de pôster do trabalho apresentado, mostrando a importância e o sucesso que esse tipo de trabalho tem feito nos congressos de cromatografia de alta eficiência. O trabalho já está publicado no Jornal de Cromatografia, com todos os detalhes, para esse trabalho de cromatografia zonal. Nós fizemos, porque o objetivo inicial desse trabalho era estudar, na realidade, a purina nucleosídeo-fosforilase de cistosoma mansoni. Nós fizemos para essa enzima, e foi extremamente importante, porque nós pudemos mostrar que, usando esse método, com a enzima imobilizada e quantificando a hipoxantina, a gente consegue, então, perceber falsos negativos, ou, perdão, falsos positivos que se encontram publicados na literatura. Então, a gente consegue mostrar que uma coleção de compostos que foram publicados como inibidores da PNP de cistosoma mansoni, na realidade, são todos inibidores de antinoxidase. Esse é um trabalho que já está escrito, está submetido, então, em breve, vocês poderão ler a história dos inibidores de xantinoxidase. Só para terminar, e muito rapidamente, o trabalho com cromatografia frontal. Porque, se vocês perceberam, nesse caso, o que a gente tem trabalhado é modulando a reação no sítio ativo da enzima. A gente estuda um a um, então, eu não trabalho com mistura, mas, se vocês perceberem, o tempo de análise é muito pequeno, então, a gente consegue fazer screening de até 100 compostos por dia. Então, embora ele não seja uma HTS, eu não faço mil, dois mil, três mil, dez mil compostos por dia, mas a gente consegue fazer screening de até 100 compostos por dia com informações do tipo de mecanismo de ação. Então, eu acho que isso é extremamente importante para esses estudos. No caso de cromatografia frontal, o que a gente queria era mostrar que a gente pode trabalhar com mistura e a gente está na procura de alternativas, de métodos para trabalhar com coleções e misturas e identificar ligantes. Então, nesse caso, o que é que foi feito? Se usou três compostos, está certo? A gente fez uma pequena coleção, e se vocês olham, então, é um composto que a gente tinha determinado que não dava inibição, pelo método de cromatografia zonal, um com IC50 na escala de 1,8 micromol, e o outro 0,12 micromol, está certo? Então, para fazer o ensaio de cromatografia frontal. E aqui a gente cometeu o primeiro problema, a gente se deparou com um problema que a gente já imaginava que ia acontecer. Eu precisava de espectrômetro de massa, a minha enzima é fosfato dependente, e a gente fez como era para identificar ligantes e não sítio ativo, atividade da enzima, a gente não estava modulando a atividade da enzima, nós tiramos o fosfato da enzima, está certo? E aí a gente vê que a enzima não gostou da retirada de fosfato e deu um resultado que não é muito, como diria meu amigo Elieze, uma brastempe. Está certo? A gente vai ter que resolver esse problema do fosfato. Mas a gente mediu, então, a gente monitorou os íons moleculares e como eu disse para vocês, parece uma coisa muito feia, e é realmente, antes que vocês digam que isso aqui é feio, o que a gente está medindo são as curvas de rupturas, não é isso? E o que tem de interessante aqui é que a gente vai perceber que o composto que não tem afinidade, ele saiu no lugarzinho certo, ele saiu no volume morto da coluna. Mas o que está diferente aqui é que aquele, esse aqui, que é o composto que tem maior afinidade, maior atividade, ele está com uma atividade intermediária. E esse aqui é como se ele tivesse maior afinidade. Até pode ser verdade que um composto tenha maior afinidade e seja um inibidor menor no que compete ao sítio ativo. Isso pode acontecer. Mas a gente precisa ver se isso é um resultado direto, porque ele se liga a outros sítios que não o sítio ativo da ezima, ou se isso é um problema do fosfato. O fato é que a ezima não gostou da falta do fosfato e essas reações, ou seja, esses estudos, eram usados um ime para cada estudo de frontal desse. Enquanto os trabalhos de zonal, nós trabalhamos, por exemplo, com acetilcolonesterase, o ime é estável por um ano. A gente trabalhou, todo aquele estudo de acetilcolonesterase foi feito com uma única coluninha. O da PNP, a enzima é estável, depois de imobilizada, por dois, três meses. Então a gente faz vários trabalhos com o mesmo Imer. Para fazer esse estudo aqui sem fosfato, era um Imer cada vez que ia se fazer o estudo. Então, esse é um resultado que talvez não seja muito linear com a afinidade com a atividade. Então isso precisa ser resolvido. Esse trabalho foi feito na Itália e a Marcela usou outros suportes para imobilizar, na esperança que imobilizando mais enzima, a gente tivesse um resultado mais claro de afinidade. Mas a gente viu que isso não acontecia. E quando a gente determinou o KM dessas enzimas imobilizadas em outros suportes, de longe, de longe, o nosso suporte selecionado é o melhor que dá melhor KM. Então, o trabalho foi continuado usando esse suporte, embora a gente tenha tentado fazer estudos de frontal com esses outros dois suportes que foram preparados. Aqui é para vocês perceberem, nesse suporte, a pressão de volta é tão alta que um dos inibidores não foi possível ser estudado. Mas, para se calcular a constante de dissociação usando cromatografia frontal, eu disse para vocês, o que a gente faz é medir as curvas de ruptura. Então, a gente vai aumentando a concentração, e deve dar curvas diferentes, de acordo com a concentração, e a gente vai fazendo cálculos desse tipo. E, com isso, a gente consegue calcular o BT e consegue calcular a constante de dissociação. Quando a gente trabalha com zonal, a gente mede constante de interação. E, quando a gente trabalha com frontal, a gente mede constante de dissociação, porque a gente está vendo afinidade. Então, foi possível determinar para esse composto, que é o composto que tinha maior afinidade, também por frontal, e é interessante de a gente ver que o resultado da constante de dissociação é muito próximo da constante do CAI. O CAI é muito próximo do CAI. Então, isso foi determinado por cromatografia zonal. Mostrando, portanto, que a gente tem um mecanismo muito importante, um método muito importante para estudar afinidade e atividade enzimática de maneira automatizada e fácil.